Olá pessoal, bem-vindos ao Kiai Marketing Secrets, hoje vamos falar sobre Avatar. Avatar ou Persona, é a mesma coisa, é a mesma simbologia, é a mesma palavra, é o mesmo sinónimo. E eu já falei anteriormente em 2 ou 3 vídeos sobre Avatar, mas nunca é demais, nunca é demais falarmos sobre esta figura tão importante e que não é aquela figura azul do filme, ok? É o que vamos falar, portanto, já, já, já a seguir. Pois é pessoal, estou neste momento, estou com um quadro branco, estou aqui a gravar uma série de vídeos que são importantes e um dia destes vídeos eu estive a falar sobre Avatar e achei que seria interessante passarmos aqui também mais alguma informação que possa ajudar no vosso Marketing. Bom, uma das coisas que eu vejo que é um dos grandes, grandes, deixem-me dizer novamente, grandes, grandes erros do Marketing das empresas, dos negócios, etc, sobretudo das pequenas e médias empresas que não têm aquele músculo financeiro necessário, como os tobarões do mercado que têm um budget grande, ok? É o estudo do Avatar, ok? O estudo do Avatar é fundamental porque se nós estudarmos bem a nossa persona, se nós estudarmos bem, e atenção, é mais do cliente, do público-alvo, o público-alvo normalmente nós falamos em demografia, falamos em idade, sexo, esse tipo de coisa. Estudar o Avatar é uma coisa bem mais profunda, é saber quais são os seus medos, os seus anseios, os seus desejos, é saber tudo isso, ok? Eu não vou agora entrar como é que vocês podem saber mais no Avatar. Aquilo que eu vos queria dizer é quatro coisas que se vocês conhecerem bem o vosso Avatar, há quatro coisas que vocês vão ser altamente beneficiados e vão pensar em tudo o que estudaram no Avatar, vão pensar nesses quatro momentos do vosso marketing, vocês vão utilizar tudo o que estudaram no Avatar. E o primeiro momento é os anúncios. Qualquer anúncio que faças, na internet, no outdoor, no jornal, na rádio, na televisão, seja onde for, tu tens que ter o Avatar na cabeça, tens que saber exatamente como é que vais comunicar com ele e também esse Avatar pode estar em diferentes status, ok? Pode já conhecer-te, como pode não conhecer rigorosamente nada, pode nem sequer saber que existe aquele problema dele, ok? Pode nem sequer saber se existe aquela solução para o problema dele. Enfim, há vários status, várias fases em que o teu Avatar pode estar, mas é fundamental conhecê-lo e, portanto, cada anúncio que nós fazemos tem como base esse estudo do Avatar. Segunda coisa muito importante, a copy, ou seja, a forma como nós escrevemos, a forma como nós comunicamos, a forma como vamos colocar cada palavra, cada expressão, está diretamente relacionado com o teu Avatar. Se tu falares a linguagem do Avatar, então torna-se muito mais simples chegar a tua mensagem, ao teu produto, ao teu serviço, a esse mesmo Avatar. Aliás, é muito comum, e eu que trabalho com uma das nossas áreas na nossa empresa, é a área jurídica, eu costumo dizer muitas vezes aos advogados que é, fala a linguagem dos clientes. não fala o juridez, ou o jurigadez, ou o que vocês quiserem chamar, ok? Não fala em termos técnicos porque as pessoas ficam completamente perdidas e muitas vezes têm vergonha de perguntar o que é que significa. Portanto, deixam à terra e falem mesmo a linguagem que o vosso Avatar. Portanto, copy é um segundo ponto que beneficia bastante, ok? Terceiro ponto, as vossas ofertas. Ah, atenção, quando eu falo em ofertas, em marketing, não estou a falar de oferecer, de dar, claro que vocês podem dar, presentes, o que quiserem, mas quando nós falamos em oferta aqui no marketing, principalmente no marketing online, estamos a falar de entregar um conjunto de ítems que faz parte da oferta, entre os quais o produto, ok? E que já vamos falar sobre ele. Essa oferta tem de ser constituída de acordo com o teu Avatar, de acordo com as necessidades deles, como é óbvio, de acordo com os desejos deles, de acordo com o que eles acham que precisam, de acordo com aquilo que eles realmente precisam, enfim, de acordo com muitos, muitos fatores que mais uma vez têm a ver com esse estudo do Avatar. Quarta coisa, o quarto item sem dúvida alguma que são os nossos produtos e os nossos serviços, ok? Os produtos e os serviços se estiverem bem pensados para o Avatar que é, se estiverem bem estruturados para o Avatar que é, então nós sem dúvida alguma temos uma melhor hipótese de ter mais sucesso e tudo isto vem de uma e uma única coisa. O estudo do teu Avatar. É muito importante que faças esse estudo. Eu não sei se tens a oportunidade ou não de participar. Nós, na primeira parte da nossa Massa Classe, que é a digital, vamos falar precisamente sobre Avatar. Vamos falar precisamente sobre este tópico tão importante. Vamos estender duas horas, mais, se calhar mais de duas horas sobre isto e que é muito, muito importante. Portanto, se quiseres ver esta Massa Classe, muito bem, ainda estás a tempo, inscreve-te. Já passou, pode acontecer, viste este vídeo e já passou, ok? Já passou. Não há problema, ok? Não há problema. Inscreve-te para uma próxima. Ou então, nós temos aqui mais pesquisa por Avatar, pesquisa por cliente, etc. E vais ver que aqui neste canal temos muitos outros vídeos que falamos sobre isto também. Mas hoje, queria-vos falar essencialmente sobre os 4 pontos que são fundamentais que quando nós temos o nosso estudo de Avatar, então conseguimos chegar aí, ok? Portanto, anúncios, copy, ofertas, produtos e serviços, ok? Por isso são estes 4 pontos muito importantes. Eu vou deixar aqui os links em baixo que tu possas, possas necessitar e por isso espero que tenhas um grande dia cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito Ki. Tchau, tchau, tchau.